Olá, canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje o Leandro, meu esposo, trouxe para vocês um arroz colorido de legumes e de lentilha, rico em ferro, gente. Muito saboroso, principalmente para nós mulheres que precisamos ter ossos fortificados. Faz muito bem para a saúde também das crianças, então façam aí na casa de vocês, tá bom? Vocês vão amar, é uma receita diferente. E dá para fazer também no final de ano, viu, gente? Lentilha, dizem que dá sorte. E sorte é sempre o bom ter, não é mesmo? Então já vai deixando o meu like, vai curtindo e compartilhando esse vídeo aí nas suas redes sociais, tá bom? Ative o sininho para você receber as notificações de novos vídeos. E não esqueça de se inscrever, tá bom? Então bora lá que o Leandro vai começar a receitinha de hoje. E aí pessoal, estamos começando mais um vídeo para a quiquinha arqueira. Na receita de hoje nós vamos precisar de uma xícara de arroz. Lembrando que eu uso esses copos medidores. Minha xícara tem 200 ml. Nós também vamos precisar de uma xícara de lentilha. Vocês podem achar que aqui tem mais de uma xícara. Mas o que eu fiz foi o seguinte. Eu hidratei essa lentilha por aproximadamente uma hora. Depois eu escorri a água. A gente hidrata a lentilha para ajudar no cozimento, para cozinhar mais rápido. Nós vamos usar um tomate picado, um pimentão picado, meia cebola média picada, aproximadamente meio gomo de linguiça calabresa picada, aproximadamente 30 gramas de bacon, e a lata de milho verde. Aqui eu abri uma lata inteira, mas eu vou usar apenas meia lata, porque senão vai ser muito milho. E três dentes de alho picados. Eu também vou usar um pouco de óleo para fritar. E aqui eu tenho o meu sal, que eu vou usar uma pitada de sal a gosto. Agora nós vamos lá para o fogão para montar a nossa receita. Bom pessoal, essa receita é muito simples. Nós vamos fazer tudo nesta panela. Primeiramente a gente vai fritar o bacon e a linguiça calabresa. Então nós vamos fritar por alguns minutos. Bom, voltando aqui pessoal, depois de um tempo, a calabresa e o bacon já está bem dourado. O bacon já deu uma murchada, você já pode entrar com a cebola. E o alho. Bom, depois que vocês notaram que a cebola já deu uma dourada, a gente já pode vir com o arroz. E agora a gente vai fritar esse arroz. Para o pessoal aí que não sabe fazer um arroz soltinho, qualquer arroz que a gente for fazer, o segredo é fritar. O quanto mais a gente fritar, o quanto mais a gente fritar, o mais solto ele vai ficar depois. Então a gente vai dar uma boa fritada nele aqui. Bom, a hora que vocês começarem a notar que o arroz já está mudando de cor, olha como ele fica mais clarinho. Aí já pode vir com a água. Mas nesse caso, antes de pôr a água, eu vou pôr a lentilha. E vamos pôr o restante dos ingredientes. O tomate. Metade da lata de milho. Como vocês podem ver, sobrou um pouquinho ainda. Vamos misturar. E aqui está o pimentão. Agora sim vocês já podem pôr a água. A quantidade de água, pessoal, vocês vão cobrir todo esse arroz. E vão pôr um pouco a mais. E os dois dedinhos para cima da quantidade, para cima do arroz. Assim que estiver começando a secar essa água, vocês vão experimentar o arroz. Se ainda estiver... Se vocês ainda acharem que não estiver bom, vocês põem mais um pouquinho de água. E vão fazendo isso aos poucos. Assim vocês controlam a quantidade de água, não deixam o arroz tão empapado e nem tão duro. Não se esqueça do sal. Eu vou pôr aqui uma colherzinha de sal. Eu não gosto de muito salgado. Vamos cozinhar esse arroz. Assim que estiver pronto, eu mostro para vocês o resultado. Bom, pessoal, depois de uns 10 minutinhos cozinhando, vocês... Eu tampei a minha panela. Depois de uns 10 minutinhos, vocês abrem. Só para ver como é que está o arroz. Se ainda está duro ou não. Deixa eu experimentar aqui. No meu caso, o arroz está bom. Eu não precisei pôr mais água. Aí caso vocês experimentem, vejam a necessidade... Aí vocês podem adicionar um pouquinho mais de água nessa hora. Sem mexer o arroz. Você só joga um pouquinho de água aqui por cima e deixa cozinhar. Agora eu só vou tampar aqui para terminar de secar essa água. Bom, pessoal, está aí nosso arroz com lentilha. Já está cozido. Para vocês saberem se o arroz está bom ou não. Vocês enxucham a colher até o final. Se vocês notarem que está começando a grudar no fundo da panela. E não tem mais água no fundo. Já pode desligar o fogo. O meu aqui já está bom. Agora o que eu vou fazer eu vou desligar o fogo. E vou servir para o pessoal comer aqui em casa. Espero que vocês tenham gostado da receita. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar. Até a próxima então, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.